Caio Cirqueira, um dos principais chefes de Rio Preto, também hoje em homenagem às mulheres. Caio, imagina que o seu trabalho já é um momento de prazer, já é um momento de homenagear as pessoas pelo paladar. E homenagear essas 35 mulheres, como foi pra você? Pra mim foi muito importante participar desse evento, muito gratificante em essa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. É um gostinho a mais preparar pratos especiais pra mulheres, elas que gostam tanto de cozinhar, assim? É, é um momento muito especial, foi feito com muito mais carinho. Agora a gente tá com uma daquelas oportunidades boas pra você também que tá em casa e pra gente. Quem disse que há tempo pra empreender? Quem disse que o empreendedorismo feminino tem hora pra acontecer? Maragueia, um exemplo disso, aos 59 anos, desculpa até falar, você não tem problema com idade, né? Não, não tenho problema com idade. Empreender aos 59 anos, é um exemplo, né? É, é verdade. Conta pra gente como é que foi esse passo pra você como mulher, se conhecer empreendedora aos 59 anos. Até eu me surpreendi, porque eu nunca ia imaginar que eu ia ter um estúdio, né, de beleza. Tudo bem que a gente tem bastante mulheres em casa, porque eu tenho quatro filhas mulheres e um homem, né? Então, até poderia ter pensado nisso, mas nunca me passou pela cabeça. E como que você tá sentindo agora mulher, mãe de quatro mulheres e empreendedora, tornando a vida das mulheres mais bonitas, deixando as mulheres mais bonitas? Ai, estou me sentindo muito bem. Muito bem mesmo. E como que foi receber essa homenagem e participar de um evento como esse? Maravilhoso. Não sei nem explicar. Ano que vem tá de volta com a gente, então. Se Deus quiser. Gente, agora eu tô com a fisioterapeuta, é, a Márcia. Márcia, fala um pouquinho, você já girou o mundo todo, né? E como é que é esse empoderamento feminino? Como é que é a mulher lá fora? Eu acho que em todo lugar do mundo tem esse empoderamento feminino. A mulher tá sempre à frente de várias coisas em qualquer lugar do mundo e vem ganhando espaço cada vez mais, cada vez mais confiante, cada vez mais atingindo outras áreas, né? E como fisioterapeuta, no final do dia, a mulherada trabalha, cuida da família, dá aquela dorzinha nas costas? Como é que é isso? É, eu trabalho bastante na área da beleza, na área do bem-estar. Então, realmente, a gente pode proporcionar a essa mulher justamente esse bem-estar, depois dela ter trabalhado, ou dela ter cuidado da casa, dela ter cuidado do trabalho. E ainda, mesmo as donas de casa hoje, não tem aquele papel de dona de casa. Ela tem que ajudar um pouco o marido, ela tem que ajudar um pouco os filhos. Então, realmente, dá esse cansaço e nós estamos lá disponível pra proporcionar um bem-estar pra ela se sentir mais feminina, mais cuidada e mais relaxada. E elas têm procurado esse tempo delas, esse momento delas, assim? Sim, cada vez mais a estética não é só beleza, ela é muito mais bem-estar do que beleza. É uma associação que dá o resultado beleza, lógico. Uma mulher bem cuidada, com bem-estar, ela vai se sentir mais bonita. Não é à toa, né, gente? Vocês estão vendo isso aqui, não é à toa. Segue daí. Cleo, a gente está no evento, você é uma das homenageadas e eu queria que você contasse um pouco pra gente. Uma mulher empreendedora, belíssima, e que faz o seu trabalho, a sua carreira focada na mulher, pra empoderar, deixar ela mais bonita. É um desafio em dobro, né? É um desafio e ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? Porque você trabalha com a autoestima da mulher, onde você revigora, ela sai de lá maravilhosa, linda. Então, tipo assim, criar o Clube da Escova, onde você deixa a mulher moderna arrumada todos os dias, isso é muito maravilhoso, é prazeroso demais. Tchau, tchau.